Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje eu vou mostrar pra vocês os dubladores do ator Tom Hiddleston aqui no Brasil. Me solta! Não dá! O que? Me tornei amigo desse homem, eu falo de grão-mestre. Atores, veja, eu só obtive a posse do Tesseract porque eles viajaram no tempo. O que está dizendo? Sim galerinha, aproveitando a estreia da série do Loki, né, o novo sucesso aí que a gente tem no Disney Plus, hoje eu vou mostrar pra vocês a galeria de dubladores do ator Tom Hiddleston, que ele tem uma galeria com os dubladores bem interessantes, mas antes eu queria pedir pra você atrás já esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir o nosso Instagram que é arroba comentário nerd e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também que o primeiro link da descrição é o link da Dublanet, aonde lá tem a página com todos os dubladores que já deram voz a todos os trabalhos do Tom Hiddleston. Aqui eu vou falar dos principais trabalhos, então chega de enrolação e vamos conhecer aí a galeria de dubladores do Tom Hiddleston. E vamos começar como nós sempre começamos aqui no nosso quadro, né, de galeria de dubladores, falando do dublador que por mais vezes dublou o ator. E o dublador, principal dublador, né, do Tom Hiddleston aqui no Brasil, é o excelente dublador Reginaldo Primo. Saber que você é uma coisa e depois que é tudo ficção. Você não achou que vim aqui pra te ver, não é? Esse lugar é nojento. Sim, galerinha, Reginaldo Primo, que é um dublador que eu particularmente gosto muito, que inclusive tem um videozinho dedicado à carreira dele aqui no canal, é o dublador que por mais vezes dublou aí, né, o Tom Hiddleston aqui no Brasil. E ele dublou o ótimo ator nos filmes Meia Noite em Paris, na dublagem pra Globo, Cavalo de Guerra, Pauline Escalarte, Gerente da Noite, que é uma minissérie da Globo, também dublou no ótimo filme Kong, A Ilha da Caveira, e ele também foi o dublador do Loki no cinema. Sim, ele é o dublador do Tom Hiddleston dando vida ao Loki, aonde ele dublou nos filmes Thor, Thor, O Mundo Sombrio, Thor Ragnarok, Vingadores, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. E infelizmente, no vídeo que eu fiz lá, falando da carreira do Reginaldo Primo, eu falei pra vocês, né, que o Reginaldo Primo foi diagnosticado com TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada. E isso aconteceu no período da pandemia e ele acabou sendo afastado da dublagem, ele acabou se afastando pra se cuidar, e ele acabou não dublando o Loki nessa série. Então eu fiz esse vídeo, né, falando da carreira dele, inclusive pra homenagear ele e pra falar dessa notícia infeliz, que inclusive quem foi a primeira pessoa que informou foi o próprio Guilherme Briggs, que é muito amigo dele. Inclusive sigam o Guilherme Briggs no Twitter, se você não segue, se você não está nesse mundo, porque o Guilherme Briggs volta e meia dá novidades sobre a dublagem. Inclusive ele revelou que mesmo o Reginaldo Primo, estando fora da dublagem da série, né, do Loki, ele ficou muito feliz com o resultado da série, e ele está muito feliz com o resultado. Por que uma missão geológica precisa de explosivos? Você não prestou atenção na aula. Cargas sísmicas pra pesquisa geológica. Aham. E já que a gente falou da série do Loki, né, vamos falar sobre o dublador novo que o Loki está tendo na série, que é o ótimo dublador Wesley Santana. E esse é o único trabalho que o Wesley dublou, né, o Loki, e na minha humilde opinião, a dublagem está muito boa. Inclusive o próprio Reginaldo Primo já elogiou, o Guilherme Briggs elogiou, e todo mundo está elogiando. Vale a pena lembrar que também tem uma outra atuação que o Tom Hiddleston tem vivendo o Loki, que é no jogo Lego Marvel Vingadores. Nessa produção, quem fez a dublagem do Loki foi o Cassiano Ávila. Tenha uma missão com um propósito glorioso. Falando do principal dublador do Tom Hiddleston, falamos também dos outros dubladores que deram voz quando o Tom Hiddleston deu vida ao Loki, agora vamos falar dos outros dubladores que dublaram o Tom Hiddleston aqui no Brasil. Como, por exemplo, o ótimo Felipe Grinan, que dublou o Tom Hiddleston nos filmes Nuvens Negras, Amor Profundo e A Jornada de Hank Williams. Tudo bem, papai? Eu não acredito que este lugar é seu. Por mais uma hora. Eu ia construir uma casa perto da Nogueira, mas já era agora. Bom, você... Um dublador que dublou uma única produção, o Tom Hiddleston é o ótimo Roberto Rocha, que dublou ele no filme No Topo do Poder. Parece o diagrama acidental de algum tipo de evento mediúnico. Gostei. Posso usar essa frase? Fique à vontade. E outro dublador que também dublou um filme do Tom Hiddleston foi o Silvio Giraldi, que dublou ele no filme Amantes Eternos. Sabia que também dá má sorte ouvir a música de alguém sem ser convidada? Ai, nossa, eu adorei, Adam. É brilhante. Eu posso fazer um download? Não. E vamos finalizar o vídeo com uma curiosidade bem interessante. O que acontece? O Tom Hiddleston, além de ser um ótimo ator, né, de dar vida a vários personagens, ele também já fez alguns áudios originais de alguns personagens de animação. Como, por exemplo, o personagem do Kanjigar, na animação, né, na série animada do Caçadores de Trolls, aonde ele é dublado pelo Léo Rabelo. Não. O amuleto vai encontrar um campeão. Nós vamos deter você e o seu mestre. Outra animação que o Tom Hiddleston marcou presença foi na animação O Homem das Cavernas, aonde ele deu voz ao personagem do Noff, que no Brasil foi dublado pelo ótimo Márcio Simões. E por fim, eu vou deixar uma curiosidade pra vocês que nem eu sabia, eu acabei descobrindo disso quando eu tava roteirizando esse vídeo. Você sabia que o Tom Hiddleston já foi dublado por um Star Talent, por uma celebridade? Sim, galerinha, o Tom Hiddleston participou da animação Tinkerbell, Fadas e Piratas, aonde ele fez o áudio original do Capitão James Hook. Aí que vem a curiosidade. No Brasil, o Capitão James Hook foi dublado pelo ator de várias novelas da Globo, né, Caio Castro. A amiga vai se afogar. Isso mesmo. A Capitã Zarina foi dispensada da tripulação. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês a galeria de dubladores do ótimo ator Tom Hiddleston, ator que tá fazendo muito sucesso com o Loki, fez sucesso com vários outros filmes e acabou acontecendo, né, uma mudança nessa dublagem e graças a Deus a mudança na dublagem foi uma mudança muito boa e todos os envolvidos estão bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Também quero lembrar vocês que o primeiro link da descrição é o linkzinho lá da Dublanet com a página completa e é de lá que eu tirei essa listinha. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Um abraço e até o próximo vídeo.